Os mistérios que cercou Yuji Itadori começaram a ser respondidos. Suas origens ainda são nebulosas, mas seu potencial é claro como o dia. Ele é o escolhido do fulgor negro, o herdeiro do Santuário de Sukuna, o próximo rei das maldições dessa era. E ele finalmente desperta e mostra a sua expansão de domínio tão aguardada. O Santuário Benevolente surge e ele é um absurdo. Quer saber tudo sobre a expansão de domínio de Yuji Itadori? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou andar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Que capítulo foi esse aí? Finalmente expansão de domínio do Yuji aparecendo. E o Gojo vai voltar? Calma, vai voltar. 72 horas e ele tá de volta. Próximo capítulo o Gojo tá aí. Não desista. Pelo menos ninguém morreu aparentemente no capítulo. Mas tem muita, muita coisa legal aqui. Nas entrelinhas, em subtextos que se conectam a diversas referências que vão te surpreender. Eu trouxe explicadinho o que que é a expansão de domínio de Yuji, o Santuário Benevolente. Então se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar do vídeo peço pra você escrever. Agora se você já é um feiticeiro que acredita no retorno de Satoru Gojo. Despa, dedão no like. Agora com vocês, tudo sobre Jutsu Kaisen 264. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos. Mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida. Que são os cursos da Alura. Que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula. Um preço super justo. E não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade. Com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado. Na área de programação, que está super em alta. Hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer. Mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor. Tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code. E você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o que? Clica aí e seja bem-vindo a Alura. A maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Então vamos lá seus fãs de Gojo. Nosso capítulo inicia com Hanna. Anjo atacando o Sukuna com a escada de Jacob. Em resposta, o Sukuna começa a avançar em direção a Anjo. E nos conta que, diferente do domínio de Yuta. Onde o Sukuna era o único alvo do golpe certeiro. A escada de Jacob vai afetar tanto o Yuji quanto o Todô. E eu gosto que o Sukuna literalmente usou os degraus da escada de Jacob para subir. Esse golpe, obviamente, deveria ser a contramedida perfeita contra o Sukuna. Porque esse pilar de luz obliteram maldições. Mas então, como o Sukuna aguentou e escalou a escada? Temos duas explicações. A primeira vem aqui do próprio Sukuna. Ele nos conta que Anjo e Hanna estão coexistindo dentro do mesmo corpo. O que as torna dependentes apenas da sua técnica. Elas não tem resistência física como feiticeiros. E o fato de Hanna ter perdido um dos braços torna esse fato mais verdadeiro. Por conta dessa conexão mais íntima do que benéfica no uso das habilidades de Jujutsu. Anjo não consegue obter a mesma produção de energia que obtiveram na primeira liberação da escada de Jacob. Naquela luta onde o Sukuna acabou tomando o corpo do Megumi. E claro que a segunda explicação de por que Sukuna aguenta mais tempo agora nessa habilidade. É porque ele devorou o braço de Hanna. Se lembram? Então se valendo da sua velocidade e antes que o ataque se tornasse letal. Sukuna avança e usa um Black Flash para parar o ataque que separaria Megumi do seu corpo. Mas a Oi Todô pula no caminho para aguentar o golpe que o faz voar pelo campo de batalha. E certamente foi um feito que fez até mesmo o Sukuna demonstrar uma certa admiração por Todô. Já que ao contrário de Hanna ele sim tinha um corpo de feiticeiro do Jujutsu. Com os dois foras de ação o Sukuna decide focar em Yuji. Mas para sua surpresa o Yuji o perseguiu dentro do Pilar de Luz. Mesmo queimando e sofrendo danos da escada de Jacob. Só que ao liberar mais um Flash negro. O Rei das Maldições finalmente recuperou sua técnica de maldição reversa. Lembrando aqui galera. Por que isso é possível? Por que o Black Flash permite ele recuperar habilidades? Porque é um acerto crítico difícil pra caramba. Mas quando você consegue um. Você entra em uma espécie de êxtase de energia. Onde o usuário pode operar a 120% do seu potencial máximo. Ou seja, ele ganha um buffzinho, beleza? Agora o Sukuna pode se curar. E apesar dos ataques de Yuji. O Sukuna acha que não há necessidade de se expor. De fazer movimentos arriscados como o Satoru Goji foi forçado a fazer. Do jeito que as coisas estão ali. Ele pode apenas desviar. E esperar que a sua técnica esgotada se recupere. Para Sukuna. Yuji não é nenhuma ameaça a sua vida. O desmantelar que o Yuji está tentando acertar. Atinge apenas a barreira entre a alma de Megumi e de Sukuna. E é uma técnica letal para qualquer reencarnado. Como o Rei das Maldições. No entanto, se torna inútil se o Yuji não conseguir acertá-lo. Mas então a reviravolta. Temos um flashback dele. Gojo explicando a Yuji. Os prós e contras de desencadear uma expansão de domínio. A mesma cena época que vimos na luta contra Jogo. Gojo diz que uma expansão de domínio. Gasta uma tonelada de energia amaldiçoada. Mas claro, tem seus méritos. Um aumento nas suas estatísticas devido a mudança no ambiente. Igualzinho acontece em um videogame. E a outra é que técnicas amaldiçoadas, imbuídas, dentro de um domínio, sempre acertam. Acontece meus amigos. Yuji une as mãos e diz expansão de domínio. Através do treinamento de troca de almas com Kuzaka B. Yuji Tadori aprendeu os fundamentos das técnicas de barreira. E no ápice de tudo, temos então Sukuna. Em uma estação de trem, onde ele é abordado por Yuji. A batalha continuará dentro de um domínio ainda desconhecido e uau. Temos aqui o Santuário Benevolente chegando. Sukuna tem o Malevolente Yuji. Claro, tem que ter esse nome. Santuário Benevolente é muito bom. Agora que cena final meus amigos? Temos a repetição da cena da morte de Gojo aqui. Sim, o painel de Yuji com Sukuna nessa estação de trem é idêntico ao de Gojo e Geto no aeroporto. Isso é muito bom. Temos uma estação de trem aqui, mas simbolizando também a morte. Da mesma forma que o aeroporto. E eu gosto que tivemos um spoiler dessa expansão de domínio do Yuji. Sabe onde? Na abertura do anime. Obviamente há uma conexão clara aqui com a cena do aeroporto. Mas outra entrelinha poderosa dessa cena é o fato que o Sukuna disse algo ao ver o domínio do Yuji. Ele diz o que é isso. E é a mesma fala que o Jogo disse ao Sukuna quando ele morreu para sua flecha de fogo. Eu acho que a revelação do domínio do Yuji aqui e as conexões da cena do aeroporto. E toda a ideia de que Yuji pode realmente vencer se tornaram incríveis. E falando um pouquinho aqui do Santuário Benevolente. Temos muitas opções aqui que podem acabar sendo todas elas juntas. O fato do Sukuna não ser capaz de usar uma técnica antibarreira aqui dentro. E Yuji e Sukuna aparentemente não tendo seus corpos reais. Porque o Yuji estava completamente curado aqui dentro. E o Sukuna na sua forma de Yuji. É provavelmente um sinal de que este é um domínio que impõe a não violência. Ou nenhum dano duradouro aos dois usuários dependendo do resultado do domínio. Assim como o domínio do Higuruma. Lembram? Inclusive esse pode ser um domínio interno como o Sukuna tinha dentro do corpo do Yuji. Claro que sabemos que no domínio o golpe de Yuji. Que atinge a fronteira da alma de Sukuna e Megumi. É um golpe certeiro agora. E ele já pode ter separado Sukuna do Megumi. Só ainda não vimos. Daí o que estamos presenciando é basicamente o Sukuna. A beira da morte. E por isso todos esses paralelos aí com o aeroporto. E a morte de Gojo e Jogo. Mas teorizando um pouquinho. Eu acho que o real poder da expansão de domínio do Yuji. É causar cortes precisos no cérebro do seu oponente. Alterando suas memórias. E forçando a reviver vidas que nunca aconteceram. Lembram das velhas teorias do Yuji implantando memórias nos cérebros de Todo e Shouzo. Akutami. O autor disse no fanbook que o Yuji não tinha o poder de alterar memórias. Mas convenhamos. Ele pode claramente ter mentido para nós. E todas essas memórias falsas que vimos ao longo da série. Podem ter sido o domínio inato de Yuji. Isso poderia explicar porque Todo chorou na primeira luta dos dois. E convenhamos, essa fala aqui do Todo dizendo que foi preenchido com memórias que nunca existiram. É misteriosa. E é muito legal para conectar com esse domínio agora. Então não descartem isso daí. Agora você pode se questionar como o Sukuna caiu no domínio. E claro, como o Yuji liberou esse poder tão rapidamente. Bom, é bastante claro e lógico isso daqui. O Yuji já experimentou sete expansões de domínio. E ouviu todo o conceito diversas vezes junto com o treinamento de barreira com o Kusaka B. O Sukuna inclusive já ativou sua expansão de domínio duas vezes enquanto estava no corpo do Yuji. E o Yuji também acabou ativando o Black Flash diversas vezes nesse combate. Então faz total sentido, beleza? Na verdade nem contamos aqui a morte de Shouzo e Riguruma diante dos seus olhos. Claro que vale uma crítica que talvez vocês concordem comigo. Eu realmente gostaria que todos os poderes do Yuji estivessem espalhados ao longo do mangá. Ao invés de aparecer todos nos últimos 20 capítulos. A expansão de domínio aqui eu não acho que seja um deus ex-máquina. Eu gostei bastante do desenvolvimento e tudo mais. Só que eu acho que poderia ter sido uma progressão um pouquinho mais aceitável da evolução do Yuji. Foi muito rápido, né? Bom, outra questão que surge é porque ele obteve um refinamento de barreira do Kusaka B e não do Yuta. Porque Yuta, pô, é o novo Gojo. Teve suas técnicas de barreiras inclusive elogiadas pelo próprio Sukuna. O que sabemos que é difícil acontecer. Bom, na verdade o Kusaka B ele é um mestre de barreiras, tá bom? E um ótimo professor. Eu diria inclusive que Kusaka B é provavelmente o melhor usuário de barreira que já vimos em termos de habilidade de combate funcional. Pois ele nem mesmo usa técnicas amaldiçoadas. E eu não vou longe em dizer galera que dada a importância que Kusaka B recebe ligado a barreiras. Ele pode acabar tomando o lugar de Tengen mais tarde como sendo aí o responsável pelas barreiras do Japão, beleza? Mas por último, por que Sukuna não usou então a cesta de Vimyoka pra se defender assim como ele fez contra o próprio domínio do Yuta? Também uma resposta que vem da boa escrita aqui de Akutami, mas que requer um pouquinho mais de memória. E atenção, a queda de Sukuna veio porque ele mais uma vez subestimou o Yuji. Ele não fez nenhum movimento arriscado porque ele assumiu que o Yuji não era e nunca foi uma ameaça pra ele. O que acabou dando a Yuji tempo pra fazer a sua expansão de domínio enquanto o Sukuna estava focado em se recuperar da escada de Jacó e também recarregar sua técnica. É bastante apropriado que o ponto cego de Sukuna por Yuji tenha sido o que levou a sua queda. Porque desde o início da série ele sempre menosprezou o Yuji e isso custou a brecha para um domínio que ele nunca esperava que fosse acontecer. Agora voltando ao Santuário Benevolente, o Yuji parece que anula realmente toda a violência. O que explicaria aí porque o Sukuna não consegue revidar ou mesmo usar técnicas anti-domínio. Pelo menos não por enquanto. Pode ser que o Sukuna está de volta ao corpo de Itadori. Mas é difícil dizer agora se isso é simbólico ou parte do domínio de Yuji. Seria realmente interessante se o Yuji conseguisse separar Sukuna de Megumi e o colocasse no seu próprio corpo e pedisse aos outros para matá-lo. Megumi não queria viver de qualquer maneira e não queria mais que as pessoas se sacrificassem por ele. E olha só, isto pode ser um baita gatilho. Bem, a derrota de Sukuna é certamente uma grande coisa para a história. No entanto, não significa que a ameaça acabou. Porque Sukuna detém a chave para a fusão. Se lembrem disso. Ninguém menos que o Kenjaku forneceu essa chave a ele antes de morrer. E Sukuna recuperando a sua cura agora, pode ter curado o buraco no seu coração. O que torna tudo mais provável que Megumi sobreviva a possessão de Sukuna caso ela termine. Kenjaku fez inclusive uma regra de que quando todos os jogadores, incluindo Satoru Gojo e Sukuna, estivessem mortos, a fusão começaria. Eu tenho a sensação de que se eles matarem Sukuna, eles ainda terão que lidar com essa fusão. Pelo menos eu espero. Resta dúvida se o Megumi vai aceitar impedir a fusão ou abraçar ela na sua totalidade. Muito legal né galera? Esses paralelos aí do aeroporto com a estação de trem é muito legal. E o anime ainda dando spoiler, hein? Olha só que legal. Viu muito depois do mangá. E eu acho que colocaram uma dicasinha ali com toda certeza de como funcionaria o poder do Yuji. Será que é um domínio realmente que restringe a violência? É um domínio interno como o Sukuna usava quando trazia o Yuji pra dentro dele? Legal pra caramba. Eu adorei aqui esse conceito. Vamos ver aonde isto vai dar. As explicações do que levaram a isso são perfeitas. Eu diria que são bem legais. O poder do Yuji eu só colocaria realmente a progressão sendo um pouquinho mais dividida entre toda a série. Porque aconteceu muita coisa com o Yuji nos últimos 20 capítulos. Ele tá virando realmente um monstro com esse despertar dele. De qualquer forma um capítulo excelente. Ficamos agora ansiosos. O que vai acontecer na sequência? Será que é a despedida dos dois? Será que o fato do Yuji estar ali na estação com o Sukuna é porque o Yuji é a única pessoa que o Sukuna se importa? Legal pra caramba isso daí, né? Tem entrelinhas e subtextos perdidos aí pra vocês lerem e relerem. Esse capítulo tá excelente. Se você gostou desse vídeo tanto que gostou do capítulo, deixa um like pra eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.